Música Prezados irmãos, Iniciando o tempo do advento E um novo ano litúrgico Somos convidados A preparar o nosso coração Para acolher o Senhor Que vem ao nosso encontro Vigilantes e atentos Para os sinais de sua vinda Iniciemos esta celebração Cantando Música Senhor, vem salvar teu povo Nas terras da escuridão Só tu és nossa esperança És nossa libertação Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Contigo Eu quero saudar A todos que estão Aqui no Santuário De Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus das Santas Chagas Quem está nos visitando Levanta a mão Uma salva de palmas Bem vindos E aqueles que sempre estão conosco Quero saudar a você Que nos acompanha pela TV Evangelizar Rádio Evangelizar Aplicativos Youtube Padre Manzotti Filhos, é Advento Vem Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai De Jesus Cristo Com o Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O primeiro domingo Do Advento é marcado pelo tema Da vigilância O Senhor não fala em ameaças Mas em alertas É preciso estar vigilantes É preciso estar alerta Pelas vezes em que nós Por estarmos Demaciadamente envolvidos com o mundo Esquecemos as coisas de Deus As vezes Olhamos demais para as trevas E não vemos a luz Que por mais escuro que esteja Ainda brilha Cantemos Eu vim aqui Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor E mais amor Senhor Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Estenda tua mão Estenda tua mão em direção Ao ontário E cante Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Cheio de misericórdia E compaixão Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Qual a sua intenção Não só hoje Mas durante Todo o advento Em vista do Natal Coloque a sua intenção Rezemos Rezemos Pelos nossos Associados Cátia Maria Lombo De Lima De Cascavel Paraná Francisco da Silva Mendes Crato Ceará Brasilina Ferreira de Souza Lusiânia Goiás Ó Deus Todo-Poderoso Concedei aos vossos fiéis O ardente desejo De possuir o reino celeste Para que acorrendo Com as nossas boas obras Ao encontro do Cristo Que vem Sejamos reunidos A sua direita Na comunidade dos justos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Nós abrimos um advento Com a coroa do advento Que é gradativamente acesa Em quatro domingos Recebamos a primeira De quatro velas Uma vela se acende No caminho a iluminar Preparemos nossa casa É Jesus quem vai chegar Vem ser o que é teu canal Vem nascer em nosso lar Vem ser o que é teu canal Vem nascer em nosso lar Liturgia da Palavra Palavra do Senhor Que nos convidam A nos revestirmos de Cristo E nos exortam A contínua vigilância Para acolhermos aquele que vem Ouçamos Livro do profeta Isaías Visão de Isaías Filho de Amós Sobre Judá e Jerusalém Acontecerá nos últimos tempos Que o monte da casa do Senhor Estará firmemente estabelecido No ponto mais alto das montanhas E dominará as colinas A ele acorrerão todas as nações Para lá irão numerosos povos E dirão Vamos subir ao monte do Senhor A casa do Deus de Jacó Para que ele nos mostre seus caminhos E nos ensine a cumprir seus preceitos Porque de Sião provém além E de Jerusalém a palavra do Senhor Ele há de julgar as nações E arguir numerosos povos Estes transformarão suas espadas em arados E suas lanças em foices Não pegarão em armas uns contra os outros E não mais travarão combate Vim de todos da casa de Jacó E deixemos-nos guiar pela luz do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 121 E tem por antífona Que alegria Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Todos Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Salmo de Amos Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém 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 Em tuas portas Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando me disseram Amigos Em sua paz Esteja Em ti Pelo amor que tenho A casa do Senhor Eu te desejo Todo bem Que alegria Quando me disseram Vamos A casa do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos A casa do Senhor Carta de São Paulo Aos Romanos Irmãos Vós sabeis em que tempo estamos Pois já é hora de despertar Com efeito Agora a salvação está mais perto de nós Do que quando abraçamos a fé A noite já vai adiantada O dia vem chegando Despojemos-nos das ações das trevas Evistamos as armas da luz Procedamos honestamente Como em pleno dia Nada de glutinerias e bebedeiras Nem de orgias sexuais e imoralidades Nem de brigas e rivalidades Pelo contrário Pelo contrário Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Com alegria Aclamemos ao Santo Evangelho Cantando Nós Aleluia 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, a vinda do homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim, acontecerá também na vinda do Filho do homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, outra será deixada. Portanto, fiquem atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, filhos e filhas, nós, com esta celebração, começamos o tempo do Advento. Advento que é, vem Senhor Jesus, sinalizado e para melhor, celebração com a chamada guirlanda, coroa do Advento, composta de quatro velas. A cada domingo do Advento, será acesa uma, lembrando um processo lento, pedagógico, catequético, preparativo. Já, em nosso santuário, está montado o presépio. Evidentemente, com a manjedoura vazia. A expectativa, vem Senhor Jesus, no mistério da encarnação, no Natal. Mas, nós, estimulamos e pedimos, que, quem passar por este santuário, veja bem aqui, numa manjedoura à frente, tem várias intenções. E que você possa, ao passar por aqui, vindo à missa, ou em outro horário, deixar, qual o seu pedido, ao menino Jesus, neste ano, de 2022. Eu aprendi isso, com Santa Teresinha, do menino Jesus. Que, numa noite de Natal, recebeu uma grande graça, do menino Jesus. E ela pediu, ao menino Jesus. Bom, se os santos, assim o fizeram, vamos nós, deixar de fazer? Aquele que deu, continua a dar a graça. Portanto, já nos revestimos, desse espírito, de Natal. Mas, um espírito, de Natal, que antecede, com o tempo, do advento. Por isso, as vestimentas, são roxas. Por isso, a descrição, ainda, que, em volta ao Natal, porque é tempo, de preparação. Preparemos-nos, lembrando, que Natal, só é Natal, com Jesus. Se você tirar, Jesus Cristo, não tem Natal. e, quando, os anos, quando os anos, passam, mais isto, se tende a fazer, tirar, Jesus Cristo, do centro, da festa. Mas, que eu, e você, nós, cristãos, e católicos, temos esta, obrigação, de, de recolocar, no centro, desta festa, quem? Jesus Cristo. Não, por acaso, há, 19 anos, isso mesmo, pasmem, nós, fazemos, missa, por um Natal, solidário, pública, que, entrou, no calendário, do estado, do Paraná, bem, no período, da emancipação, do estado, e este ano, será dia 17, e quero já, nesse, entróito, da homilia, nessa introdução, da reflexão, explicar, por que fazemos, e por que convidamos, para dizer, a toda Curitiba, e todos, que nos acompanham, pela TV, rádio, primeiro aspecto, Natal, é Jesus, segundo, Natal, é solidariedade, décimo, nono, ano, deste evento, que será, dia 17, de dezembro, depois, é claro, que vou falar, porque se celebra, Nossa Senhora, das Graças, mas antes, como primeiro, domingo, do advento, alguém, há de se perguntar, qual, é o tema, central, Padre, esse Evangelho, me causou medo, porque está falando, da parousia, é verdade, que vai ser assim, duas pessoas, moendo, duas pessoas, trabalhando, uma será tirada, outra será deixada, é assim, para a gente, ter medo, e terror, não, a mensagem, central, do Evangelho, se encontra, no versículo, 42, existe, uma palavra, que diz assim, portanto, quando a gente, usa isto, no português, nós estamos, dizendo o que, então, expliquei, o que expliquei, para afirmar isso, não é? Então, Jesus está dizendo, portanto, ficai atentos, então, a mensagem, central do Evangelho, é, ficai, atentos, mudando a palavra, ficai, vigilantes, então, a primeira mensagem, vigilância, voltaremos a ela, a primeira leitura, ela, foi tirada, de que livro, por favor, ajuda a igreja aí, meu filho, foi do livro, do livro, do profeta, Isaías, Isaías, apesar, não obstante, o povo de Israel, está vivendo, uma grande dificuldade, ele faz, três, profecias, no meio, de toda aquela leitura, tem três, uma, Jerusalém, o monte, será elevado, e Jerusalém, será, a mais alta, de todas as cidades, por favor, Isaías, não está dizendo, que o morro, vai crescer, ele está dizendo, que Jerusalém, por viver, a vontade, do Senhor, será, tão, santa, tão, referencial, enaltecida, que será, um, luseiro, inclusive, quando a gente, vai para Jerusalém, ano que vem, estarei indo, convido vocês, quem puder, a gente está subindo, eu torço, para ser final da tarde, já esteja a noite, porquê? Porque quando você está subindo, você vê, lá em cima, Jerusalém, toda iluminada, é muito bonito, Isaías diz isso, por servir ao Senhor, Jerusalém, brilhará, ora, não é essa a missão, da igreja? Não é a missão, dos cristãos, brilhar, em meio às trevas, ser uma referência, para o mundo, e está difícil, está difícil, saiu a pouco, um documentário, um estudo seríssimo, o quanto a igreja, no mundo, o cristianismo, está sendo perseguido, atentos meus irmãos, é algo real, independente, aqui não estou falando, de governo e governo, por favor, estou falando, de dados, porque o cristianismo, incomoda, mas nós somos, chamados a ser luz, segundo a promessa, Isaías vê, uma multidão, acorrendo, de todos os povos, não é esta a razão, de Jesus morrer, na cruz? que todos os povos, o reconheçam, e terceiro, a justiça, em Deus, triunfará, o ará, a espada, se transformará, em arado, as armas, de fogo, se transformará, em instrumento, de sustento, proclamou, a necessidade, de trocar, as armas, pela paz, a necessidade, que eu e você, temos, de trocar, a nossa, intolerância, nossa, agressividade, essa cultura, da morte, em vida, mas, o Senhor diz, ficai atentos, e Ele usa, alguns exemplos, que o povo, sabia muito, é como se Ele dissesse, fique atento, vocês lembram de Noé? Noé estava construindo, a arva, arca, e o povo, nem bola deu, e de repente, veio o dilúvio, vocês, lembram, Jesus está falando assim, que mesmo no cotidiano, a gente, vai estar trabalhando, mas se não estiver com o coração elevado a Deus, voltado para este reino, para esta luz que emana, seremos pegos de surpresa, mas estaria nosso Senhor, colocando um Deus, que quer que sejamos pegos de surpresa, não, Deus não tem interesse, de nos pegar, sem preparo, por isso a mensagem dEle, por isso que Ele vai dizer, a terceira comparação, um ladrão não escolhe a hora, para entrar e roubar, assim, vocês cristãos, estejam atentos, e a pergunta, será que nós estamos, quantas oportunidades, Deus dá em nossa vida, e a gente não aproveita, às vezes, está evidente, um casamento, por exemplo, uma moça, tem um rapaz bom, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas por, não estar percebendo os sinais, troca por uma outra pessoa, porque tem posses, porque talvez seja mais bonito, mais bonita, mas escolhe a infelicidade, não percebeu os sinais, às vezes, eu e você, as oportunidades, as oportunidades, de sermos pessoas melhores, se apresentaram este ano, os acontecimentos, os fatos, que a gente percebe, mas nem por isso, a gente mudou, então, na linguagem apocalíptica, do evangelho, é o oposto, de estar vigilante, é estar dormindo, a vida passa, as coisas vão acontecendo, e eu não faço as escolhas, é fácil viver assim, se dá errado, porque Deus permitiu, se dá errado, eu não tenho culpa, mas as escolhas, são nossas, quantas coisas, passaram na nossa vida, e passou, e nós estávamos, desapercebidos, estávamos enxafurdados, nas nossas preocupações, do mundo, estávamos, com, demasiadamente, preocupados, com o nosso bem, nosso bem-estar terreno, quantos casamentos, podiam ter tido, uma reviravolta, eu acredito muito, em Deus, dessa reviravolta, e não mudaram, porquê? porque a pessoa, não aceitou mudar, entendeu, ficar atento, entendeu, que não é Deus, querendo não, eu quero que o meu povo, eu quero pegá-los de surpresa, Deus não é assim, Deus é pai, a mensagem ao contrário, é aí que você vai entender, a segunda leitura, a segunda leitura, que Paulo vai dizer, é hora de despertar, ficar atentos, filhos, espadre, fulano, ciclano, é hora de despertar, mas eu não estou dormindo, será? Tem gente que, na preguiça, no ócio, na assídia, no torpor, está a vida inteira dormindo, as coisas estão acontecendo, embaixo do nariz, e não enxerga, a salvação está perto, não é Jerusalém é um luseiro, é Cristo a verdadeira luz, já está no meio de nós, a noite já vai adiantada, o dia vem chegando, o que está dizendo o apóstolo, meus irmãos, às vezes, nós olhamos em torno de nós, Paulo fala uma verdade muito grande, existe sombra, nós não vivemos a plenitude da luz, nós vivemos o luzcofusco, nós vivemos o entardecer, o crepúsculo, ou alvorada, não importa, mas não é totalmente luz, e não é totalmente trevas, às vezes a gente vê sombras, o meu sacerdócio, no teu casamento, tem luz e sombra, na tua vida profissional, na tua família, mas se nós nos apegarmos à noite, às trevas, nós não nos damos conta, de que a luz já está no meio de nós, diz o texto, a noite já vai adiantada, mas meus irmãos, sempre depois da noite, vem o dia, você pode dormir, aborrecido, você pode ter uma noite, você pode, é impressionante, aquela agonia, no outro dia o sol aparece, Paulo usa isto, aos romanos, para nos dizer, eu não sei, que momento de trevas, você está vivendo, eu não sei, que sofrimento, você está passando, eu não sei, com pouca luz, você está enxergando, mas desperte, o sol brilha, não sois filhos das trevas, sois filhos da luz, continua Paulo, na mesma temática, despogemonos, das ações das trevas, as ações das trevas, entenderam, o que são as ações das trevas, acorde, desperte, viva na luz, diz ele, despoge-se, das ações das trevas, lá embaixo ele vai dizer, glutonerias, pessoa glutão, ele vai dizer, o que é isso? é a pessoa que só, encontra e se satisfaz, naquilo que consome, não é só o comer, é o que é, que a pessoa está procurando, ela focou, sua energia, em se satisfazer, na comida, fruto de uma ansiedade, fruto de problemas pessoais, come, 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 como que se enchendo, a barriga, enchesse o vazio interior, chega, de ser glutão, chega de bebedeira, que é, eu não estou inventando, abra o aplicativo, da obra evangelizar, veja lá a segunda leitura, acorde, vigilantes, deixe as bebedeiras, e meus irmãos, eu não vou dizer, outra coisa, ah, mas aqui, é, zero bebida alcoólica, já disse que não é isso, e nunca vão ouvir da minha boca, é bebedeira, o problema é que, as pessoas não tem freio, começa, e não tem freio, não para, se consome, bebedeira, orgias sexuais, isso são ações das trevas, imoralidades, brigas, ah, meus irmãos, estamos chegando no advento, tem família, que na pandemia, já era um problema, agora, foi com a política, é tudo motivo de briga, foi política é briga, jogo de futebol é briga, não tem, não tem discussão, não tem conversa, vai chegar o Natal, e a vida vai fazendo isso, as pessoas vão ficando sozinhas, imoralidades, imoralidades, brigas, rivalidades, vou ao outro lado, o tempo já está me avisando, mas eu tenho outras missas para pregar, revistam-se das armas da luz, quais são as armas da luz, acorde, desperte, é a mensagem do domingo, revistam-se das armas da luz, honestidade, lidar com a luz do dia, sem falsidade, sem mentiras, sem brigas, sem compensações, sem viver a imoralidade, revestivos, de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, ficai atentos, é hora de despertar, é advento, que Deus nos abençoe, e nos ajude neste propósito, creio, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e a terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita, de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar, os ricos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Elevemos com confiança as nossas preces, dizendo, Atendei-nos, Senhor, e a salvação nos concedei. Atendei-nos, Senhor, e a salvação nos concedei. Guiai, Senhor, a nossa igreja, para bem preparar o vosso advento, nós vos pedimos, Atendei-nos, Senhor, e a salvação nos concedei. Fortalecei, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, os enfermos, desempregados e sofredores, que ela seja o amparo e conforto em suas vidas, nós vos pedimos. Atendei-nos, Senhor, e a salvação nos concedei. Revesti-nos, Senhor, do vosso Espírito Santo, tornai os nossos corações abertos para acolher o vosso Filho que venha ao nosso encontro, nós vos pedimos. Atendei-nos, Senhor, e a salvação nos concedei. Fazei, Senhor, que a chegada de Cristo nos encontre vigilantes, unidos na fé, firmes na esperança e alegres na caridade, nós vos pedimos. Atendei-nos, Senhor, e a salvação nos concedei. Qual a intenção que se quer colocar diante de Deus por Nossa Senhora das Graças, a Mãe da Medalha Milagrosa? Nós no rádio fizemos a novena, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, intercede a Teu Filho por nós, nessas nossas súplicas, necessidades e preces. Por Cristo, Senhor Nosso, Amém. Apresentemos o altar do Senhor com o pão e o vinho, Nossa Vida. Você que está aqui, seja generoso ao fazer sua oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado, ligando para 0 operadora 41, 3221-6060. Você, associado, participe da ação do Menino Jesus, fazendo a doação com o boleto extra. Cantemos. Oferta, singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos, e aqui depositamos, Deus, é Teu também, nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seda, o Teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seda, o Teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seda, o Teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis a nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido de nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez, para realizar Seu eterno plano de amor, e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de Sua glória, Ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, que hoje, vigilantes esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e todos os santos, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue, de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, em nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da sede, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte, a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos, de estar aqui na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso arcebispo, José Antônio Peluz, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tendo piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Padroeira, São José, seu Esposo Providenciai, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, Espírito Santo, Amém. A paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Senhor dará a sua bênção, e nossa terra o seu fruto. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O próprio Deus nos oferece o alimento, que nos revigora na caminhada, ao encontro definitivo com Ele. Cantemos. Amém. Amém. A meia-noite, de madrugada amanhecemos. O que vos digo, digo a todos, vigiar, ficaria a tempo. Abre o coração e preparar vosso caminho Com alegria Porque Jesus Que vai chegar É o Messias Coração Preparar Nosso caminho Com alegria Porque Jesus Que vai chegar É o Messias Diz, Senhor, falou Pelo profeta Isaías Exibiu meu mensageiro Voce no deserto grita É o caminho do Senhor Foi assim que João batiza O batismo ele pegou Abre o coração E preparai Vosso caminho Com alegria Porque Jesus Que vai chegar Que vai chegar É o Messias Um dia Deus enviou Um dia Deus enviou Um dia Deus enviou O seu anjo Gabriel E salvou a minha virgem E salvou a minha virgem Ou a nova Anunciou Alegra-te, ó Maria O Senhor contigo está Traz a minha virgem E o Senhor Que vai chegar Abre o coração Abre o coração Abre o coração E preparai Vosso caminho Com alegria Com alegria Com alegria Porque Jesus Que vai chegar Que vai chegar É o Messias Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Nesse primeiro domingo Do advento Vamos dizer isso Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Faça um pacto Diga Faça um pacto Com Deus De levar De levar Minha família Para o céu Se há renúncias A fazer Se há perdão A oferecer Vou lutar Vou lutar Vou rezar E clamar Ao céu Estenda tua mão E cante Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Te ante no rei Vou proclamar As coisas que passam Abraçar as que não passam Por Cristo Nosso Senhor Amém Filhos queridos Eu tenho alguns convites Para fazer Primeiro deles Dia 8 Estarei na catedral Perdão Os 30 anos Da rádio catedral No Rio de Janeiro Às 15 horas Será no centro cultural Cardeal Oranijo Ontem Pesta Irajá 30 anos Da rádio catedral Às 15 horas Povo do Rio E toda a região Dia 10 de dezembro Estarei em Santa Helena Missa show de evangelização Às 19h30 Santa Helena Paraná Dia 12 de dezembro É o dia de Nossa Padroeira Nossa Senhora de Guadalupe E convido você Já dia 3 Começamos a novena Que vai até Até dia 11 E dia 12 Missa solene às 7h30 Missa solene ao meio dia Com troca do manto E o convite Tem mais dois Dia 17 de dezembro Pessoal de todo o Brasil Venha Dia 17 Missa do Natal solidário A programação é intensa Começa às 15 horas Terço Depois teremos Show musical Depois teremos Adoração com o Santíssimo Missa Teremos A renovação Da parceria Do Abracei Depois Um show de Natal É o 19º ano Leve um quilo De alimento Não perecível E troque Por uma vela Essa vela Que você usa No evento É abençoada E leva pra casa A tua presença lá É muito importante Por quê? É como eu disse A intronização Do menino Jesus É lembrar Que Natal Com Jesus É Natal Dia 17 Dia 17 de dezembro E aí Você no outro dia Participa da missa No santuário Visita Toda Curitiba Que tá lindo E um convite Mais que especial Não deixe Pra última hora Fazer a inscrição Do retiro Se acaso A medalha Que tem dois corações O Imaculado Coração De Maria O Sagrado Coração De Jesus Um apelo Da paz É bom lembrar As flores A Imaculada Conceição Ela pisa Sob a serpente É Nossa Senhora Pisando sobre as serpentes Em nossa vida É Nossa Senhora Que traz o globo E é um apelo Da paz Eu sou a Imaculada Conceição De pé Qual a intenção Que você quer pedir a Deus Por Nossa Senhora Das Graças Ó Santa Mãe Nossa Senhora Das Graças Vem em nosso auxílio Mãe Abençoe-os Em nossas necessidades Abençoe os doentes Abençoe as famílias Sem crise Abençoe Ao Brasil E ao mundo inteiro Pisa Na cabeça Da serpente Mãe O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Das Graças Pelos méritos Das Santas Chagas Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Gente Capriche De participar Pelo menos Das Missas Do Advento Vem Senhor Jesus Ó Santa Mãe Ó Santa Mãe Trago aqui Trago aqui os meus pedidos Me protejo Eu vou sofrer Dos caminhos Que me levam a Jesus Que me levam a Jesus Que me levam a Jesus Eu vou sofrer